O Corpo de Bombeiros procurou por um rapaz de 19 anos que se afogou no rio Manhoaçu. Segundo informações de parentes e testemunhas, Cleverson dos Santos Paixão e mais dois amigos nadavam num remanso do rio. Em determinado momento, um homem mergulhou e não retornou mais. Os bombeiros foram acionados pelos moradores que também ajudaram nas buscas. Neste domingo, a equipe tentou localizar o corpo utilizando uma embarcação, como a gente vê na foto ali, né? Por causa das últimas chuvas, a água apresentava alta turbidez e forte correnteza, inviabilizando o mergulho dos bombeiros aí, né? Eles retomaram as buscas da manhã de hoje, né? Já dá a informação que tem aí, né? É, gente, é uma constante também nessa questão de afogamento. Esse é um trem cruel, cruel demais.